Amém Deus, a tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra ó Deus é como um mel doce, ó Deus que sobre a nossa boca nos dá prazer e alento, obrigado ó Deus porque a tua palavra tem sido a base de vida das nossas famílias, nós oramos ó Deus para que nessa noite, essa palavra doce como um mel, produz ó Deus em nós frutos de justiça e paz, verdade na caminhada cristã, ó Deus nós não sairemos ilesos a tua palavra nessa noite, ela produzirá em nós ó Deus, aquilo que o Senhor quer fazer em nome de Jesus, temos certeza que tu és o Deus que tem cuidado de nós, a cada semana ó Deus, o Senhor tem direcionado a nós, a palavra que o Senhor quer através da vida do nosso pastor, por isso ó Deus nós oramos, para que haja um ambiente espiritual, ó Deus toda sonolência, toda apatia espiritual caia por terra na autoridade do nome de Jesus, o sangue de Jesus está sobre nós, e nós estamos aqui lavados e redimidos, limpos e sarados para ouvir a tua palavra e estabelecer o teu reino sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém, 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 obrigado Peterson, aleluia, glória a Deus, mas retorno um pouquinho para mim, amém irmãos? Aleluia, é, ok, quero ministrar algo a você, intitulei essa palavra, é como perceber a presença de Deus, irmãos, sabe o que falta de verdade na nossa vida, de verdade na nossa vida, é consciência e intimidade com Deus, tem alguém vivo nesse lugar? Amém! Olha, não mexe comigo hoje, senão eu mudo o tema da palavra rapidinho, mas como perceber a presença de Deus, o que falta na nossa vida é entender em primeiro lugar, que Deus habita em nós, e se Ele habita em nós, Ele está com você onde é que você for, amém? Saber que Deus vai com você onde você for? Pergunta para o irmão, sabe quando você fala para o irmão, quando você vai no banheiro Deus entra junto com você? Aí tem alguns que falam, coitado de Deus, é, é verdade, coitado dele, mas onde você vai, Deus entra com você quando o esposo e a esposa estão tendo intimidade no quarto, você acha que Deus está onde? Lá de fora? Ai meu Deus, o que eles estão fazendo aí dentro? Ai meu eu, né? Ai meu Deus, ele fala, ai meu eu, o que eles estão fazendo? Você acha? Deus está lá, Deus está contemplando o que está acontecendo, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, faça bem ou faça mal, se você estiver aprontando ou não, Deus está de olho, porque Deus mora em você ponto, por definição, não tem como escapar disso, se você disse sim a Jesus, quantos já disseram sim a Jesus aqui? só aqueles que disseram sim a Jesus, levanta o meu e fala sim, então Deus mora em você, fala amém, aleluia, pronto, você pode se esbaldar num pecado, se melar todo lá, Deus não desgruda de você, Deus está com você até nas profundezas do inferno, fala não, eu não vou para lá pastor, lá não, ele foi, e tomou a chave, e nos deu o poder, para pisar sobre todo o principado e potestade, mas irmãos, às vezes nós frequentamos as reuniões de igreja, e nos vamos a celas, e a nossa vida não reflete o melhor de Deus, estava ouvindo um pouquinho os irmãos falando isso, e eu fico olhando assim, Deus, poxa o pessoal traz, às vezes passa por cada problema, e se envolve em cada enrascada, lida com a família de cada maneira, sabe, trata o trabalho de cada, com cada jeito que vou te contar e aí eles vêm trazendo uns problemas para nós, ah pastor, ah meu líder, está difícil lá em casa, está difícil no trabalho, está difícil com meus filhos, está difícil com meu cônjuge, é, está difícil mesmo, porque você é difícil, você não busca Deus, você não tem uma vida íntima com Deus, você não percebe quando Deus está, você não tem um hábito de se encher de Deus, e o resultado é que você olha no teu líder, no teu pastor, no teu discipulador, um psicólogo crente, que você vai na casa dele e tem um divã para você sentar lá, deitar, e falar assim, agora posso começar a contar a minha vida? Então, então é o seguinte, é assim, é assim, alguns irmãos chegam para mim, trazem um problema e falam, pastor o que eu faço? O que você faz irmão? Eu no seu lugar choraria, choraria, aí eu começaria a jejuar, aí eu orar, falar com Deus e depois eu falaria com o meu pastor, é que a gente inverte os negócios, primeiro eu quero uma resposta pronta, mas eu não busco a Deus para ter a resposta, eu não busco a palavra para ter a resposta, eu não busco o Espírito Santo para ser direcionado na resposta, nós precisamos ter um hábito de ter intimidade com Deus, mas o problema é quando nós sentamos aí, e você está lá, então vem, derrama o teu Espírito, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, tu está lá uma coruja, aceso, não entra na presença de Deus, você tinha que estar aqui na frente, vendo esses jovens aqui adorando a Deus, eles estavam aqui, clamando, bradando, com os olhos fechados, as mãos levantadas e dizendo com todo o coração, vem como prometeste, derrama o teu Espírito, eu quero dizer para você, o Espírito Santo vai ser derramado a cada dia mais, na medida que você deseja, se você busca, você tem, o que limita você a ser usado por Deus, eu tenho uma vida de intimidade, é você irmão, para de pôr a culpa no teu pai, na tua mãe, na política, na música que toca na igreja, para de pôr o problema nos outros, é você que limita Deus ser íntimo contigo, na realidade ele já é íntimo, basta você ser íntimo agora, ele já habita em você, habita você nele agora, ele já mora em você, mora você com ele agora, amém? vale mais um dia na tua presença, do que mil em qualquer lugar, um dia só nos seus atos, na sua corte Deus, vale mais que milhares e milhares de dias em qualquer lugar, mas se você não se enche da palavra, não se enche do Espírito Santo, você quer o quê? Você quer ter que tipo de vida? Vai ficar que nem uma cigarra, encostada em qualquer canto aí, enquanto a turma está lá adorando, e você está lá voando, parada, congelado, sem perceber Deus, nós precisamos ter uma vida que percebe a Deus irmãos, quando Deus visita, você precisa perceber quando Ele está, quando Ele se aparta, você tem que perceber, Ele se apartou, houve um dia aqui que eu parei o louvor, não sei se vocês lembram disso, para, para, para tudo, Ele não está aqui, nós estamos cantando, estamos levantando as mãos, mas não tem vida de Deus, começa a orar, quando começamos a orar, o quê que aconteceu? Tomou o ambiente, aí eu fiquei com Deus, qual é Deus? De repente você não está aí, eu só pôo para a orar, você já chega? E aí durante a pregação, o Espírito me falou, era só para ver, você percebia quando eu estou, quando eu não estou? Que é uma grande diferença, perceber, porque a gente cai na rotina de ser aquele crente, aquele irmão que ama a Deus, mas cético, que tanto Deus ou não tanto, você vem e levanta a mão, aleluia, glória a Deus, põe a tua roupa bonita, a tua parca, a tua goma, e aí você vem, entrega a tua oferta e sai daqui alegre, e Deus não fez nada em você, e Deus não visitou você, e você não experimentou a vida de Deus, deixa eu te falar, se é para mim vir para uma reunião onde Deus não está, eu fico em casa, coçando o dedo cheio de farinha, de farelo, perdão, e assistindo o Faustão, para vir para um lugar onde Deus não está, para participar de uma reunião onde não tem vida de Deus, como é que você consegue na tua cela e não tem vida de Deus? Bleng, 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 e toca lá aquele violão e bota, roda na vitrola, põe o CD, tenta, espreme, acabou, sem vida de Deus, do jeito que entrou sai, vem para um culto, do jeito que entra sai, estou fora, eu me aposento, arranca dessa vida eu daqui Deus, porque eu não vim para cá para sair do mesmo jeito que eu entrei, eu não quero participar de uma reunião onde o Senhor da reunião são pessoas, eu vim aqui ter uma reunião com o Altíssimo, eu vim aqui ter uma reunião com aquele que tem todo o poder para mudar a história, eu vim aqui ter uma reunião com aquele que muda a minha vida, então eu não posso sair daqui do mesmo jeito, eu tenho que ser daqui cheio de vida, cheio de poder, cheio de unção, cheio de Deus, aleluia! É isso que nós precisamos entender, mas às vezes caímos na rotina de entrar, sair, entrar, sair, mais um domingo, mais um domingo, mais um jejum de 21 dias, mais um impacto, mais um curso de maturidade, mais um CTL, mais um, mais um, mais um, mais um, aí você fica aquele cabeção que não tem vida nenhuma, estou fora irmão, eu não quero isso na minha vida, estou ouvindo o som de celular, você segura isso aí? Não é o meu, então eu quero dizer para você o seguinte, a nossa vida tem que ser marcada por Deus, se você deixar ele marcar você, nós eles não deixamos, nós viemos bater um cartão, irmão, se você pensa que nós vamos fazer culto para agradar você, você está equivocadíssimo, tira o seu jegue da chuva e pode ir passear para outro lugar, porque nós não fazemos culto para homens aqui, eu não estou nem um pouco preocupado em agradar você, o que eu prego, o que eu ensino, o que eu confronto, o que eu não, mas uma coisa eu quero e eu espero que você também queira, nós viemos aqui para celebrar o grande Deus, e quando nós ministramos, todos ministramos a Deus, você não está aqui como telespectador sentado, você pagou o ingresso, que foi o teu dízimo, aí você está sentado na poltrona, que não é muito confortável, não vai ter pipoca, não vai ter guaraná, às vezes tem uma encerra lá fora, mas não vai ter nada disso para você assistir um belo cinema, ou um belo show de rock power, os caras são demais mano, os caras tocam mano, sai fora irmão, se o seu coração é esse, está no lugar errado, o nosso coração aqui é ser uma geração íntima de Deus, que percebe a Deus, que leva a palavra viva para nossos lares, que vê as nossas casas transformadas, no mesmo, eu pergunto para você, de um mês para cá, o que tua vida mudou, que se não mudou, ah irmão, vai orar, que você é meia boca demais, vai orar, que você está deixando de lado a essência que é Jesus Cristo, quando Jesus entra, a nossa história muda, não é Michele? quando Jesus entra, muda a nossa história, a sua família vai mudar, você está me entendendo? o teu marido, ele vai mudar Lene, vai mudar, vai mudar, nem que Jesus manda um raio na cabeça dele, mas vai mudar, sabe, Jesus tem esse poder, de mandar raios, de repente, dá um treco lá, e aí ele fica manso, suave, aí ele vem, tem um cordeirinho, né, porque Deus tem um coração para a família, o propósito de Deus é a família, o propósito de Deus é ver a nossa família unida aqui, você está me entendendo? então, às vezes nós permitimos coisas, e participamos da vida da igreja, como se fizéssemos um curso em inglês, aí o pastor fala um negócio, ele manda repetir, você repete, you are, you are, he is, he is, she is, she is, I am, I am, que certo você falou? Não sei, onde você vai aplicar nisso? Também não sei, quando é que você vai viajar para o Senhor? Ah, não estou afim, e por que você está fazendo um curso? Ah, porque é moda, todo mundo faz, é a mesma coisa, eu vou na igreja, porque tu não faz, é moda, se não for, minha mãe fica no pé, meu irmão fica no pé, e aí, você pratica, o pastor falou? Não, você entendeu o que ele falou? Também não, mas você fala igual? É, é verdade, ficou opiando, nós precisamos ter um estilo de vida que percebe a presença de Deus, você está me ouvindo? Perceber a presença de Deus, experimentar a vida de Deus, muda a história das nossas famílias, amém? Você está me ouvindo? Amém! Então veja, algumas pessoas se conformaram com a vida que tem, deixa eu falar algo para você, no fundo do meu coração, com todo o amor, você não precisa ter uma vida entregue, muitas vezes, a dor, a tristeza, e ao sofrimento, por mais que nós pregamos aqui sobre o sofrimento semana passada, tem sofrimentos que Deus permite, mas tem sofrimento que a gente escolhe ter, sabia? Sabe quanto tempo que era do Egito até Israel, até Canaã? Quanto tempo durava a pé? Dizem os historiadores que até seis meses, quatro a seis meses fazia a jornada, quantos anos eles ficaram lá? Quantos? Quatro? Quarenta? Quarenta anos no deserto, uai, mas o caminho era fazer em quatro meses, seis meses, porquê que nós, porquê que eles, né? Ficaram quarenta anos? Porque eles escolheram, o caminho é o mesmo, o deserto é mesmo, todo mundo vai passar pelo deserto, mas o tempo é você que determina, o quanto você for teimoso, o quanto você não buscar Deus, o quanto você for avarento, o quanto você ficar grudado em coisas naturais, seculares, Deus, Ele vai deixar você no deserto até que você aprenda, você está me ouvindo? Pergunta para o irmãozinho, quanto tempo você quer ficar no deserto? É, você que determina, não tem jeito, vamos ter que passar pelo deserto, mas, eu só quero ficar seis meses lá no máximo, quatro meses, aí eu quero entrar em Canaã, mas tem gente que gosta daquele ar seco, de usar aqueles turbantes, né? Aqueles, como chama lá, os nômades, mas deixa eu falar algo para você, falando um pouquinho da presença de Deus, eu quero fazer um paralelo, com a presença de Jesus na vida dos discípulos, mas Jesus, andava com os seus discípulos, e a presença dele, fazia algumas coisas, na vida das pessoas que buscavam a Ele, por exemplo, trazia arrependimento, na sua casa, alguém precisa se arrepender lá? Não? Está bom, então está mil maravilhas, mas, nem sempre assim, alguém precisa se arrepender no trabalho lá, de algumas coisas que fez? Sim, alguém tem, agora Jesus, onde andava, trazia arrependimento, veio o caso lá de Zaqueu, que quando Jesus chegou, ele foi lá, e arrependido, ele disse, ó Jesus, quem é um defraudeio, eu vou restituir quatro vezes mais, então veja, a presença de Deus, traz arrependimento, e a gente às vezes, olha na vida das pessoas, vê falta de arrependimento, por isso que continua andando no pecado, por isso que continua, toda hora esbaldando, ele vai lá, ele diz que se arrepende, ele volta com aquela cara, do, ai eu aprontei, me perdoa, meu Deus, eu sou tão mal, aí passa dois, três meses, está lá de novo, metido mesmo em rosco, daí ele vem com aquela conversa, me desculpe, isso é mais forte que eu, é mais forte que você rapaz, veja, falta de Jesus na vida da pessoa, porque quando entra Jesus na nossa vida, a gente se arrepende, então andar com Jesus, traz arrependimento, andar com Jesus, é experimentar cura e milagre, onde Jesus chegava, manifestava cura e milagre, quem está precisando de cura e milagre, é só andar na presença de Deus, busca Jesus, porque Jesus é o mesmo ontem, é hoje e sempre será, o Deus que opera milagres, o Senhor poderoso, que cravou na cruz do Calvário, todas as enfermidades, então veja, quando você anda na presença de Deus, você recebe cura também, amém? Quando você anda na presença de Deus, você recebe libertação, salvação, sua família alcançada, a promessa de Deus é crer no Senhor Jesus, e será salvo, tu e tua casa, então se você anda com Jesus, anda na presença de Jesus, o que ele fazia antes, faz agora, ele vai libertar os oprimidos do inferno, ele vai trazer vida para aqueles que estão perdendo a vida, ele vai trazer salvação para os perdidos, amém? Amém! Quem anda na presença de Jesus, terá provisão, será próspero, Deus vai fazer multiplicar, é pão, é peixe, é o dinheiro, é o que o Raio falou, é o que a outra irmã, que a Michele contou, Deus vai fazer, porque a presença de Deus, traz provisão, legal né? Aí eu pergunto, cadê? Onde está? Where is? Onde está a provisão? Onde está a cura? Onde está a libertação? Onde está a vida fervorosa? Aí eu pergunto, cadê aqueles que andam na presença de Deus? É mesmo? É mesmo? Anda na presença de Deus, porque aqueles que andam com Jesus, eles estão em novidade de vida, eles recebem os açoites com alegria, eles encaram a vida com satisfação, e estão dispostos a pagar o preço que for necessário, para ver as suas histórias sendo mudadas, então veja, em João, agora abre aí a Bíblia, João 14, Lu, eu vou te incomodar mano, porque eu estou sentindo falta de pecado, eu vou distribuir algo para a igreja hoje, uma ferramenta, para você sair daqui com uma prática nova espiritual, vai te ajudar muito, me ajudou, eu usei, eu providenciei para você, libera um teclado aí, tá? Veja só, João 14, verso 12, diz assim, acompanha aí comigo lendo a sua Bíblia, em verdade, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quando pedirdes, fala tudo quando pedirdes, agora você fala para o irmão, isso é oração, isso é oração, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, se me amais, fala assim, se amar, agora você fala para o irmão, ao Senhor, isso é adoração, isso é adoração, guardareis os meus mandamentos, agora fala para o seu irmão, guardar os mandamentos, olha para o irmão, e fala assim, isso é ler, e praticar a palavra, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, outro Consolador, a fim de que esteja, para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não no vê, nem o conhece, vós os conhecereis, os conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, olha aqui, presta atenção no que eu vou te dizer agora, até esse dia, Jesus estava com os seus discípulos, e Ele fala, que Deus habitava com eles, bom, Jesus estava com eles, vivia com eles, só que Ele falava, falou depois que, estará em vós, futuramente, e esse estará, é dentro, é como nós falamos, que Deus está habitando dentro de nós, então, o propósito de Deus, naquele momento, ali estava ensinando seus discípulos, e Ele já estava com o enredo do seguinte, aquele que veio para tomar, e estabelecer outro reino, nesse lugar, agora vai embora, e vai deixá-los, deixar os seus discípulos, pensa você, na equipe ministerial, do teu pastor, nós vamos tomar santos, e vai acontecer um milagre, não sei o que lá, e cinco mil, em nome de Jesus, e nós vamos ter o trabalho, com as crianças, e vamos, esse lugar vai virar creche, e nós vamos ter um outro lugar, ali, perto da costa, e todo mundo sonhando, aleluia, glória a Deus, eu quero participar disso, aí você entra no seminário, você paga o preço, daqui a pouco eu venho com um papo, assim ó, então, eis que vos deixarei, e vamos embora, e vou deixar você, o que passaria na tua cabeça? meu, ele fez mó propaganda, eu abri mão do meu trabalho, abri mão de um monte de coisas, para andar com ele, e agora ele está falando, que vai dar linha, mas eu vou enviar outro, que outro? eu quero você, não é assim? imagina os discípulos de Jesus, Jesus, o Senhor falou que estabeleceu um reino, aqui na terra, que o Senhor, que nós íamos tirar a chave do inferno, e nós íamos vencer toda a obra maligna, que nosso reino é poderoso, quantos milagres o Senhor foi, e agora você vem com essa conversa mole, que vai da linha, que vai bater, que vai fazer uma viagem, e que não vai dar para a gente seguir, que negócio é esse? imagina que o coração dos discípulos, começou a ficar meio turbado, que papo é esse, que está com a gente, e agora não está mais, e aí ele fala assim, mas eu mando um outro, que outro? eu quero ti Senhor, eu quero o Senhor, e aí, ele, bate, em retirada, vai ao pai, e envia, o Espírito Santo, e porque o povo estava reunido, foram visitados, e naquele dia, ouve-se como línguas repartidas de fogo, eles foram cheios do Espírito, e o Consolador, que ele disse aqui, outro Consolador, veio habitar, e morou nas pessoas, e dali para frente, o Espírito, habita dentro do homem, e habita em você, e isso acontece no novo nascimento, que diz lá em João 3, também, João 3, 5 a 8, e em João 1, 12, que diz sobre nascer de novo, aquele que é, nascido de Deus, não peca, aquele, que nascer de novo, né, aquele que não é nascido de Deus, não pode receber o reino, então veja, o reino de Deus, está em, ter Deus dentro de nós, e habitar em nós, perceber a presença dele, e andarmos, conforme, cremos, e entendemos, que temos a presença dele, latente, que nos guia, que nos move, que nos livra, que nos protege, que nos dá consolo, que nos dá conforto, é o próprio Jesus, materializado dentro de você, para não se apartar nunca, ninguém tira ele de você, ninguém toma ele de você, não adianta nem crucificá-lo mais, porque ele não se pega corporalmente, ele se move no reino do Espírito, ele está dentro de você, para nunca mais sair, então, todo aquele carinho, afeto, que eles recebiam de Jesus, os ensinos, que eles tinham de Jesus, hoje está disponível, para nós igreja, e eu estou falando isso, sabe porquê? porque tem muitos, poucos, que percebem, a presença de Deus, tem muitos, poucos, que andam dignamente, como se andasse com Deus, dentro de você, você está com você, dentro de você só, Deus, ele veio habitar em você, mas as suas preferências, é que prevalecem, suas vontades, é que reinam, os teus desejos, é que tomam conta, e eu pergunto, onde está Deus? porque a nossa vida, não pode ser guiada mais, por nós mesmos, porque não deu certo, você quer ficar 40 anos, no deserto, e no final dos 40 anos, ter que matar uma geração toda, e só entrar a geração, que não nasceu lá, que nasceu no deserto, que não nasceu no Egito, deixa eu perguntar algo para você, enquanto você afirmar algo, enquanto você não experimentar, a presença de Deus poderosa, e a ponto de você, ser Ele, o seu socorro, e você buscar nele, a resposta para as suas questões, você será sempre um dependente, de outras pessoas, ninguém está falando, que você não pode buscar ajuda, no seu pastor, no seu líder, não é isso, mas eu estou falando o seguinte, irmão, como está o seu tempo com Deus? quanto tempo você investe orando? quanto tempo você investe, lendo a palavra? quanto tempo você investe, adorando? é só de domingo? você acha que isso é suficiente, viver a vida de domingo, receber essa palavra, e você vai sair daqui, e aí a sua segunda-feira, é uau, aleluia, glória a Deus, power de Deus, segunda-feira, terça-feira, já aconteceu um monte de coisa, segunda-feira, e você, ai meu Deus, mas eu ainda tenho fé, aleluia, aí quarta-feira, você fala assim, glória a Deus, que amanhã tem célula, aí chega na quinta-feira, e você, ai, ai, aleluia a célula, aí você chega na célula arrastada, aí você toca assim, lá no ombro do seu líder, e fala assim, me ajuda, eu estou mal, toda vez, com a mesma conversa, toda vez, com a mesma história, a mesma ladainha, com o perdão da palavra, né, a mesma coisa, não muda, e aí você, recebe uma palavra dos irmãos, porque os irmãos estão cheios de Deus, aí o líder fala, o anjo da guarda fala, o irmão vai lá, dá uma palavra, e você sai de lá animado, aí chega de novo, sexta-feira, ai, sexta-feira, o dia do Zorucubaca, está tudo acontecendo, ai, meu Deus do céu, aí sábado, ai, eu não aguento, festinha, aí na festinha você cai na ostentação, come bolinho a mais, toma refrigerante a mais, e toma umas guascas de vez em quando, aí você chega no domingo lá, aquela cara de arrependido, aquele peso, para adorar a Deus, ai, não consigo, não consigo, eu fico voando, como eu falei, fica que nem aquelas cigarras, não tem vida de Deus, ela está lá, mas você colocou tanto peso nesta vida, que você não consegue perceber, deixa eu te falar algo irmão, nós precisamos, abrir o nosso coração, para Deus de verdade, você está entendendo isso? a primeira coisa que eu até falei para você, olha, fala para o irmão aí, sobre essa oração, sobre a adoração, e sobre a leitura da palavra, eu quero falar sobre a oração, alimentando-se da palavra, primeiro alimentando-se da palavra, primeiro ponto importante, quem é, quem é essa Bíblia? pega ela, vocês não trazem Bíblia? vocês tem, não tem? não tem? você tem, tem que trazer, você que não tem, fala na salinha lá, mas a gente consegue Bíblia, mas tem que trazer, então pega a Bíblia, olha para ela, olha bem para essa palavra, tem um vídeo que eu passei uma vez aqui, acho que eu passei, mostrando, eu acho que era a China, não era a China, era a Tailândia, era a China, ganhando a Bíblia, era a China, era na China lá, uma reunião assim, aí começou um vucu-vucu na reunião, fala, fala, não sei o que lá, aí vieram com uma caixa, cheio de Bíblia dentro da caixa, está no YouTube esse vídeo, aí no Facebook, aí, quando eles pegaram, aquele desespero para pegar a Bíblia, um pegava a Bíblia, e abraçava a Monteiro, outro pegava a Bíblia também, e aquele barulho, para pegar as Bíblias, começou a sanar, e virou um silêncio, e aí era só estralo de beijo, beijando a Bíblia, e aí rapidamente, eles abriram ela, e em prantos, eles já começaram a ler, a primeira coisa, que eles fizeram, foi ler, sabe o que aquilo, me trouxe a imagem, como diz a própria palavra, como uma criança, que estava morrendo de fome, sedenta pelo leite, e aí, a mamãe chegou, e ela grudou na mamãe, para a mamãe, pegou o leite, começou a mamãe, e acatou, acatou aquele choro desesperado, para ela consumir aquele leite, enquanto ela não se fartava, e não se enchesse, ela não parava, e aí depois, que ela mama, e mama, todo aquele leite, que ela, não consegue nem respirar direito, ela fica até roxa, que ela não para, de mamar, e não respira, já viu uma criança assim, que fica roxinha, de tanto mamar, tem que tirar o seio, para ela, e respirar, porque ela quer demais, então, era a cena, daqueles jovens, daquelas mulheres, homens de Deus, com a Bíblia de Deus, abrindo lá, a palavra de Deus, e lá, se alimentando dela, a primeira coisa que eles fizeram, foi começar a ler, irmão, quanto tempo, você gasta, lendo esta palavra, sua Bíblia, é marcada, numa página só, amarelada lá, quantas vezes, você já leu a Bíblia toda, eu nem me atrevo, perguntar, levanta, e fica de pé, quem leu a Bíblia toda, para não ficar um fiasco, para os que não leram, são pouquíssimos, que fazem isso, porque não tem uma rotina, não tem uma disciplina, e aí, você quer vencer o dia mau, sabe como Jesus, venceu o diabo, foi com a palavra, ele disse, está escrito, como é que você vai dizer, está escrito, se você nem ler, eu acho que deve estar escrito, o diabo aparece para você, e vem com aquela oferenda, e você olha assim, eu acho que Jesus, escreveu alguma coisa sobre isso, está lá de Gênesis Apocalipse, tem um texto, que diz alguma coisa disso, diabo não insiste, não saia correndo, diabo não insiste, não pega, ou ele só tem o Salmo 91, ah, diabo, e o diabo, toma esse aqui, aquele que habita no esconderijo, toma esse, e aquele que habita no esconderijo, toma esse, aquele que habita no esconderijo, meu Deus Jesus, me ajuda, me ajuda, a sombra do não impotente, descansará, morrendo de medo, né, deixa eu falar algo, ele disse em João, primeiro capítulo de João 1, João capítulo 1, ele é o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava, e o verbo era, o que é verbo? Não é só palavra, fala lá professora Marina, o verbo é uma, ação, é palavra, com ação, ele, por que que João das Cove, não podia ter falado assim, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, porque ele não queria, que os crentes de cabeça de bagre, perdão da palavra, pensassem que era só ler a palavra, ou ter no suvaco, peludo, depilado, a Bíblia, e achar que isso é de Deus, e ele agora é o santo, é o serafim ungido, ele bate as asas com as Bíblias, vou aí querubim, ele falou que no princípio era o, verbo, o verbo é uma atitude, é a palavra e a ação, está faltando ação, se você ler, está faltando por em prática, o maior problema é que nem ler direito, quantos tem um plano de leitura bíblica, quantos tem o hábito de ler livros, peraí, ô João da Silva, se você pensa que você vai viver o diabo, vai vencer o diabo assistindo a novela das oito, esquece, ele vai peneirar o seu quengo, daqui a pouco você vai olhar para o lado, e está sentado do seu lado, abraçado com você, e fala, boa novela, você vai falar, é, foi eu que fiz, boa, se você é crente, e ainda assiste novela, eu peço para Deus queimar tua TV, em nome de Jesus, quem quer que queima, levanta a mão, olha os irmãos, a minha não, misericórdia, a minha não, a minha não, queima a sua televisão, irmão, o seu controle, comece a travar no TV, esse ar só, só para você ver lá, deixa eu falar para você, para com isso, irmão, irmão, misericórdia, irmã, sai dessa, dessa janela do inferno aí, que é essa novela, que só traz tranqueira, eu não sei como consegue, eu não sei, eu acho que você não se converteu de verdade, porque não dá para habituar, não dá para, habituar não, é compartilhar, daquilo que você está assistindo, pega lá, faz um teste você, que acha que eu sou quadrado demais, vai lá, assiste a tua novela, e depois você vai lá, entra no teu quarto, vai adorar a Deus, ó Deus, eu sinto tanta a sua presença aqui, move em minha vida, Deus, Deus, você não sentia nada, como é que você consegue, vai lá depois de uma conversa fiada, de umas piadas bobas, tolas, vai lá e se encher de Deus, vê se você consegue, fica ouvindo essas músicas, que não agregam nada, que só falam, palavras que, menosprezo, que injuriam, que, que denigrem a imagem, que falam mal, você pensa que é neutro, acorda irmão, não é neutro, ou virar um funk, depois vai adorar a Deus, vai lá no, agora você vai adorar a Deus, agora você vai lá, Deus, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama, vai lá, vai sentir nada, vai sentir nada, vai ser um vazio, porque não busca a palavra, tira esse tempo, que você investe, em assistir o seu futebol, eu não tenho nada contra assistir futebol, mas mesmo no futebol, você está assistindo a sua TV, e não pega lá os palavrões direitos, você assiste o seu futebol, aí você sai do futebol, e vem para o culto, correndo, aí você chega bem na hora da adoração aqui, você assiste futebol, não vai pegar o início do culto, aí você chega bem na hora da adoração, e aí você está lá, só se fosse a música que fizesse lá, aí você canta, é isso que você tem no coração, está faltando vida de Deus, você quer conhecer a Deus, mas não quer conhecer através da Escritura, me diz como que pode, porque esta Bíblia, levanta a tua Bíblia aí, esta Santa Palavra, é o relato de quem Jesus Cristo é, aí nas suas mãos, está toda a expressão de quem Cristo é, e sabe por que você não está vencendo o diabo? porque você está deixando esta Bíblia muito tempo parada, você tem que botar ela em prática, você tem que abri-la, você tem que se encher dela, você tem que se alimentar dessa palavra, porque ela é vida, as palavras que vos digo é, vida, e vida e, Espírito, Espírito é, e vida é, João 6, 63, palavra que Deus disse, nestas livros, nessa, nessa broxura, estão as palavras de Jesus, estão todas as instruções dele para você, mas onde está o teu amor por ela? tem gente que esquece a palavra em qualquer canto, tem gente que esquece de trazer para o culto, tem gente que não anda com o canal, é a Bíblia 007, está no celular, está aqui, mas lê irmão, lê essa Bíblia, se alimenta dela, se alimenta dos textos, deixa virar poder em você, as palavras que vos digo, Espírito é, e vida é, Espírito, é intimidade com Deus, é perceber a vida de Deus, e a vida, é o zoe, é o zoe, esse vida no grego é zoe, a própria vida de Deus, está aí, quer conhecer a Deus? conheça a palavra, agora você pega essa palavra, levanta assim, levanta ela assim, dobra ela assim, dobra, e vê se ela entra na tua boca, não entra, ela não entra, não vai ser assim, que você vai se alimentar da palavra, você vai se alimentar a palavra, todos os dias, lendo a Bíblia, um capítulo por dia, basta, eu vou entregar para você, uma ferramenta poderosa, para você fazer isso, mas, se você quer perceber a presença de Deus, primeiro, perceba a Bíblia, porque a presença de Deus, é manifestada através dela, as pessoas vêm fazer, às vezes, umas perguntas tão toas, pastor, você acha que eu, irmão, o que a Bíblia diz? o que o Senhor diz? você sabia que para toda a sua vida, ou tem uma história, ou tem um princípio na Bíblia, que vai te ajudar? vai ter uma história, de alguém, ou um princípio, que é aplicado a você, mas como você, mas nosso hábito é o que irmãos? é de vir aqui, porque é o pastor que tem que ler para você a Bíblia, é o meu pastor que tem que ler a Bíblia para nós, é o meu pastor que tem que pregar aqui, aí eu vou, eu pego essa palavra, eu fico pensando nela, aí você chega na sua casa, você até esqueceu, a gente tem aquele hábito de perguntar, irmão, sobre o que o pastor pregou? ele pregou sobre a Bíblia, sobre a Bíblia, nossa, ah, ele pregou sobre o crente, que põe a Bíblia debaixo dos braços, para ser afim, eu lembro disso, você lembra das coisas engraçadas, mas, a Bíblia tem marcado a tua vida, a Bíblia tem marcado o seu coração, se não tem marcado, é porque você não lê, aí eu quero resolver meus problemas, não conheço nem a Bíblia, irmão, nós temos que nos alimentar dessa palavra, nos encher dela, todos os dias, medito na tua lei, de dia e de noite, de dia e de noite, como é que Davi ia meditar de noite? falou, não tinha luz, não dava para ler, ele ficava pensando nela, ele lia de dia e de noite, ficava pensando, Deus, o Senhor é o meu refúgio, aí o diabo vinha lançar medo nele, porque ele tinha uma luta no dia seguinte, ele lembrava de Deus, e falou, Deus, o Senhor é o meu escudo, e a minha proteção, Davi se enchia da palavra, e o resultado disso, foi um homem que venceu muitas batalhas, está faltando palavra em nosso meio, irmãos, está faltando fé, sabia? Porque a fé vem por onde? E ouvir vem por onde? Pela palavra de Deus, aí eu não tenho fé, para ver minha vida transformada, pastor, não tenho fé, para conseguir se empregar, você tem lido a Bíblia? As pessoas que vêm trazer problemas, é a primeira coisa que eu pergunto, irmão, você tem lido a Bíblia? Irmão, você tem se alimentado? Irmão, você tem buscado a Deus? Irmão, quanto tempo você tem orado por dia? Ai, pastor, minha vida é muito corrida, eu já tive uma vida muito corrida, e eu lembro que eu saia de casa, às 10 para 6 da manhã, entrava no carro, e eu saia de Guarulhos, ia lá do lado do aeroporto Congonhas, em Moema, eu trabalhava lá, eram 40 minutos, se eu fosse, saísse 7 e meia, lascou, então eu tinha que sair 10 para 6, se eu saísse 6 e 20, 6 e 10, lascou, ia chegar tarde demais, mas eu lembro que eu pegava ali, a Dutra, a Marginal, eu fazia o caminho da Dutra inteira, falando em línguas, e eu ia brincando, falando em línguas, e aí enchendo de fé, aí eu virava na Marginal, eu, oh Deus, quero pedir pela minha célula, Senhor, vem sobre a vida da minha célula, aí eu começava a lembrar dos meus membros, falava a vida, o nome de cada um, Deus, põe a sua mão, sobre a vida do Elias, sobre a vida do Ismael, sobre a vida da Lani, oh Deus, dá paciência para a Lani, aguentar o Elias, em nome de Jesus, Espírito, eu orava assim, orava, e Deus ouviu, eu ia falando, eu falava de todos os meus membros, eu lembrava das minhas finanças, eu botava as finanças, oh Deus, o Senhor sabe, Senhor, o meu emprego, naquela época eu trabalhava lá, eu era empregado, Senhor, o meu emprego, guarda Senhor, Senhor, que eu seja próspero, Deus, providencia todas as coisas, me livra do mal, me livra de errar, Senhor, Senhor, livra de acidentes nas obras, eu orava pelos meus empregados lá, que trabalhavam nas obras, contratados, eu lembro disso, aí eu chegava, pegava 23 de maio, começava a orar pela igreja, ia profetizando sobre a vida do meu pastor, eu profetizava sobre as finanças da igreja, também orava pela minha esposa, olhava pela família, chegava no prédio lá da WEG, pum, já tinha orado por todos, deu 40 minutos, aí eu ia lá, pegava a Bíblia, e ó, 20 minutinhos lendo a Bíblia, ia lá, lemos 7 vezes o Novo Testamento, antes de ir para o velho, 7 vezes, isso foi um hábito que eu tive que adquirir, porque eu também não era de ler, mas todos os dias de manhã, eu tinha essa via sacra, cheia de oração, cheia de intercessão, buscando a Deus, e você me fala que você não tem tempo, você me fala que não tem tempo para ler a palavra, a semana vitória chegou, era quinta-feira, eu não fui para nenhuma célula na quinta, aí ela falou, pai, vamos fazer o nosso devocional em família, eu falei, não, só para ver a cara dela, eu fico marado, irmãos, eu cutuco ela lá, ela me ama por causa disso, eu cutuco ela, aí, o Cezinha chegou da faculdade, ela arrastou o Cezinha para lá, vamos todo mundo para a cama, aí aquela cama ficou povoada, daí ela leu Lucas 12, filho, é isso, né, Lucas 4, e aí ela leu, em Lucas 4, lá uma parte, aí pediu para mim ler, e eu sem óculos, irmãos, naquelas letras pequenininhas, ali na cama, não dava, eu falei, não, lê a Paula aí, e a gente acompanha, aí depois que lemos, ela falou, pois bem, o que você entendeu sobre isso? Não, entendi isso, e você, Cezinha? Fala, Cezinha, o que você entendeu? Vai, mãe, fala você, mãe, Cezinha, você não quer falar, Cezinha? Fala, Cezinha, aquela paciência dela, ele falou lá, três palavrinhas só, que eu aprendi, Deus é amor, tal, lá, lá, falou três palavrinhas lá, aí, a Paula falou também, ela amém, aí irmão, por que você não faz isso também com sua família? Por que você não senta lá, abre um texto? Por que você não tem um tempo a sós? A sua família é muito tumultuada, seus pais não entendem, eles não são cristãos? Tenha você, ajunte-se um amigo que tenha, adquire esse hábito, vai ler a palavra, por favor, por amor que você tenha a sua vida, conheça Jesus, é através da palavra, sabe por que você não sente a presença de Deus aqui? Você não conhece nem a palavra, como é que você vai sentir? Você pensa que Deus não arrupiu, é o ar condicionado, está muito gelado em cima de você, aí Deus está aqui, aí como eu estou arrepiado, aí o arzão, ligando lá, você, não sei por que teve alguém que me falou, que estava na oração, aí veio como um vento, e soprou ele, foi irmão, acho que era o ventilador que estava ligado na direção dele, porque, olha, nosso Deus é muito mais que um vento, ele, ele é um redemoinho dentro de você, seu Valdemir, ele é um, ele é fogo que consome, ele é presença viva, que nos traz confiança no dia da batalha, da peleja, sabe por que está difícil? Porque tem pouca palavra de Deus, mas nós vamos mudar isso igreja? Vamos mudar essa história, vamos ser um povo que ama a palavra, pega sua Bíblia aí, e dá um beijo nela, e fala, está aqui ó, a santa palavra de Deus, aleluia, Mário, oh Deus, gostoso, eu cheguei para o Renan, olhei para ele, Bíblia nova, eu falei, olha, Bíblia nova Renan, em vez de ele falar assim, é nova, sabe o que ele falou? É igual do pastor Gilberto, eu falei, não estou perguntando de quem que é igual, Goiaba, se está medindo, olha que Bíblia nova, é igual do pastor Gilberto, nada a ver, a resposta com a pergunta, parece que a gente conhece o coração dele, amém, nós só teremos a nossa vida transformada, quando Jesus muda a sua mente, ele muda a sua mente, com o Evangelho, com a Palavra de Deus, transformai-vos, pela renovação da nossa mente, através do Evangelho, o Evangelho de Deus, a Palavra de Deus, muda a nossa história, segundo ponto, esse é o primeiro, eu ainda tenho 20 minutos, aleluia, glória a Deus, 20 minutos, é uma delícia, que não tem tempo, e tem ceia hoje ainda, e tem oração, segundo, tendo uma vida de oração, não é só ler Palavra, tem que orar, irmão, vamos lá, às vezes nós somos tão cédicos, na oração, eu dei aula de revelação na Palavra, não é Rai, Lines, e vou dar aula, agora, no seminário essa semana, lá para os, para os Talmidins, vou falar um pouquinho, sobre andando no Espírito, não é, e a vida no Espírito, que é a nossa aula, de maturidade, de revelação na Palavra, e andando no Espírito, essas duas aulas, condensadas numa só, mas, irmão, é tão importante orar, ah, deixa eu falar um negócio, que eu queria falar do Nelson, não escapou o Nelson, o Peterson chegou para mim, a gente conversando, a gente fala das vidas dos, não é fofoca isso Nelson, fofoca é quando fala para os outros, a gente está falando dentro, da nossa reunião de liderança, e aí, tinha algumas coisas, que eu já tinha apontuado, com o Peterson, para falar com você, a gente é o Peterson, tem que ajustar lá o Peterson, não pastor, nós vamos lá, daí o Peterson foi com o Júnior, ele e o tal Midim dele, Peterson e Júnior, chegaram lá, e se depararam com uma cena, o Nelson estava lá, sentado na mesa da cozinha, da sala, onde estava? na sala, e o que ele estava na mão? a Bíblia e a apostila do curso de maturidade, foi na terça-feira, na terça-feira, na quarta, não teve reunião, foi na terça-feira, e estava lá o Nelson, se alimentando, ontem também, se alimentando e fazendo os trabalhos, refletindo, meditando a palavra, e aí o Peterson levou o Júnior, porque o papo ia pegar, falou, tem que levar aqui alguém, para me ajudar com o Nelson, porque eu tenho que ter aqui, tudo uma artima, enquanto eu falo, o Júnior vai orar em línguas, aqui para o Espírito, convencer o Nelson, só que quando eles chegaram, para falar com o Nelson, o Nelson já saiu rasgando a vida dele, e falou assim, olha Peterson, eu tenho que mudar mesmo, errado sou eu, eu tenho que me posicionar diferente, porquê que ele chegou nessa conclusão, sem os irmãos falarem, aí ia falar outro assunto lá também, quando pôs lá, aí ele relutou um pouquinho, mas rapidinho, ele falou, não é verdade, eu também tenho que me posicionar nisso, eu tenho que me mudar, eu tenho que mudar nesse negócio também, aí é toda aquela tensão, porque a gente não queria machucar o irmão, mas temos que colocar algumas coisas para o irmão, andar no caminho melhor, e nada que ele está fazendo errado, mas para melhorar a vida dele, aí não precisou nada, porque a palavra de Deus, e o Espírito Santo, mudou o Nelson, sem o Peterson abrir a boca, isso aqui é poder de Deus irmãos, olha que bênção Elias, na hora de discipular os seus irmãos, na hora que você for falar alguma coisa, ele fala, não o Espírito já me revelou, eu tenho que mudar mesmo, não dá, a gente não gasta mais saliva, não precisa nem me pregar mais, na hora que eu chegar aqui irmãos, eu vou pregar sobre oração, e você fazer a verdade, Deus já me falou mesmo, eu falo, glória a Deus, não precisa pregar, só adorar a Deus mais um pouco, porque ainda tem bastante tempo, irmão, a palavra de Deus diz, que o Espírito nos ensina, acerca de todas as coisas, mas você não aprende, porque você não percebe, que o Espírito, ele vai crescer na sua vida, à medida que a sua fé aumenta, e a sua fé aumenta, à medida que a palavra, que você come, aumenta, então veja, então veja, porque o Nelson estava se alimentando da palavra, chegou na hora de dar esse paulado nele, aí vieram com a paulada nas costas, não deu para usar, porque o irmão, ele já, ele já entendeu, porque não foi nem carne, nem sangue, mas foi Deus que revelou para ele, através da escritura, através da palavra de Deus, é a palavra que causa transformação, é a palavra que nos muda, é a palavra, é viver essa palavra, é amar a palavra, presta atenção no que eu estou falando para você, não adianta pensar, ah não, eu quero pegar lá, o bene rim, vai olhar para mim, o bene fígado, o bene esôfago, o bene estômago, o aparelho digestivo, o bene aparelho digestivo, inteiro ele vai orar para você, não, tem que ser o Kenneth Reagan, ele já morreu, não, o David Coperlente, Coperlíndia, não, não, tem que ser o apóstolo, o pastor Aluísio A Silva, o pastor Gilberto Camilo Júnior, e alguns ainda tem fé em mim, o pastor César, deixa eu feliz, não, tem que ser nada irmão, a própria palavra já vai manifestar a vida, ela é suficiente, não precisamos de nada, só da palavra, ela é suficiente para mudar a nossa história, não é suficiente, você crê nisso, levanta a Bíblia, de não beija ela, aleluia, glorifica Deus, porque a Bíblia, ela está nas suas mãos, você tem livre acesso às escrituras, oh Deus, e a vida de oração, orar, como orar pastor, e você parece aquelas matracas, que pede, 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 dá, 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 eu quero, me dá Deus, cadê meu carro, eu quero, cadê, cadê, agora você não pôs nada, aí Deus quer falar, você espera um pouco, meu Deus, é minha mulher, aí você reclama da mulher para Deus, aí Deus fala, de novo, aí você termina, bom, agora eu quero fazer, pera Deus, tem o meu trabalho, Deus, meu trabalho, não aguento mais, esse x miséria, que o Senhor me dá todo mês, e Deus fica, aham, e você fala, Deus vai falar, não Deus, tem mais uma coisa, esse negócio, tem que fazer curso de maturidade, na CTL, todo semestre, é a mesma coisa, se é que esses irmãos desistem de mim, não desistimos, é por isso que o Raio está fazendo o curso, porque nós não desistimos, ele não quis dizer, mas eu também sou chato, aí chega a hora que acabou o assunto, aí Deus fala, ufa, agora vai dar tempo, aí Deus vai querer falar, pastor, Deus, agora eu estou com sono, agora eu vou dormir, aí você dorme, me diz, quanto tempo você parar, calado, diante da presença, para ouvir a voz de Deus, alô, você sabe porque a gente, às vezes, fica flutuando aqui, parece que a música, para de uma nota, e tum, aí a gente fica lá, parece que você está na lua, gravidade zero, é porque nós estamos contemplando a Deus, é que eu entrei num, entrei num ambiente transcendental, abri um portal invisível, conectou, centro do coração de Deus, que eu, matrix, e eu estou em outro lugar, e eu estou aqui, e você está lá, está o som tocando aqui, eu estou, vendo os anjos, e vendo o trono da glória, e aquela fumaça, invadindo a casa, e aí eu, me atrevo a dedilhar alguma coisa, é como se a fumaça mexesse, e o trono aparecesse mais, e aí eu venho, e eu quero, tocar na glória do Pai, eu estou contemplando a Deus, não se contempla a Deus, me dá, me dá, me dá, eu quero, estou precisando, quando é que chega, quando é que vem, não vejo a hora, por favor, aleluia, glória a Deus, você falou para me pedir, estou pedindo, se não der, vou bater, se não bater, vou buscar, eu quero, eu quero, eu quero, irmão, tem hora para tudo, mas nossa, primeira coisa, nós precisamos aprender a contemplar a Deus, anote, você que está com o seu caderninho aí, experimentando as profundezas de Jesus Cristo, através da oração, de Madame Guion, eu tenho um e-book, me manda um e-mail que eu despacho para você, mas vai ler irmão, sobre essa mulher, sabe que ano? 1800 e tralala, em 1800, essa mulher inspirou, sabe quem? o Atmaní, que é todo o nosso estudo vida, que nós fazemos, andando no Espírito, o homem é feito de Espírito, o homem corpo, é tudo ensino do Atmaní, com base na Escritura, mas, se você não buscar aprender, e lá é um livrinho fininho assim, que vai ensinar você a ficar quietinho diante de Deus, toca uma moção, e aí você fecha seus olhos, fecha seus olhos aí, expande esse som, põe um string irmão, para ajudar, quer ver ó, você vai fazer assim ó, e aí você, conecta o teu pensamento em Deus, eu quero só te ajudar por um pouco, mas, visualize um grande trono, a Bíblia diz, que Ele está sentado, sobre um trono de glória, você pode ver anciãos, à volta, os 24, você pode ver coroas, você pode ver as vestes brancas, sapicadas com sangue, os cabelos brancos, do Cordeiro, Ele é sentado num trono, em toda a majestade, e luz emana, do potente trono de Deus, Ele com seus cetros em mãos, se levanta para ti, perceba a presença dEle, dentro de você, contemple a presença dEle, envolva-se nele, deixa Ele tocar você, oh Jesus, oh Jesus, não tenho palavras para expressar o Senhor, vem Deus, e encontra-nos nessa hora, nos ensina a experimentar a Tua presença, Senhor, nos ensina a ouvir a Tua voz, não peça nada nessa hora, fique calado, mas só tente ouvir o coração de Deus, tenta ouvir o pulso dEle, oh Espírito, Espírito Santo, se você é tocado por Deus, você só exalte o nome dEle, não peça nada exalte, santo és, santo és, santo, santo és, santo és, for e fosse formosura, no teu santuário, digno é o Senhor, adore, nessa hora você pode adorá-Lo, Digno é o Senhor Digno é o Senhor Tu és digno Seja exaltado Seja exaltado Você agora começa a levantar sua voz em adoração Participe deste culto Adore a Deus E não há outro Não há outro Como tu, Senhor Não, não há Não há nos céus E não há na terra Alguém que eu queira Mais que ti Tu és o perfume Que perfuma Senhor o jardim Tu és a essência da nossa adoração Adore a Ele Libere a sua voz Como de um alguém Que encontrou-se com o amado Oh, Deus Amo a tua presença, Senhor Sim, tu és, Senhor Sim, tu és, Senhor Jesus Você pode levantar as suas mãos também Para dizer a Ele Eu vou assim, Deus Eu estou aqui Rendido estou a ti, Senhor Eu me prostro diante de ti Libere a sua voz Com intensidade Seja ousado Digno é o Senhor Deixa Ele tomar a sua vida Não faz dessa reunião algo comum Deixa Ele mover a sua vida Jesus Mostra a sua glória aqui, ó Deus Mostra a sua glória aqui, ó Deus Mostra e revela a sua glória aqui, ó Deus Oh, Espírito Nos ensina a te amar Irmão, agora deixa eu te falar algo Devagar Deixa eu te falar algo A adoração, ela é expressa Através da sua atitude Ele é Espírito E porque Deus é Espírito Ele procura por aqueles que o adoram Em Espírito Em verdade Eu não sei qual o seu nível de ousadia nesse lugar Eu não sei o tamanho da sua coragem Eu não sei também o quanto a sua religiosidade segura Mas o convite é você ultrapassar limites hoje Ultrapassar barreiras Por causa da presença de Deus Por causa da presença de Deus Alguém subiu numa árvore Por causa da presença de abrir um telhado E descer um coxo Por causa da presença de quebrar um vaso E derramar um óleo que era extremamente precioso O que você vai fazer Que árvore você vai subir Que vaso você vai quebrar Que telhado você vai abrir Qual o nível da sua busca O convite é Nesses dias Nós queremos aumentar Nossa busca por Deus nesse lugar Nós queremos experimentar Um nível maior de Deus Eu queria te dar liberdade Porque o último ponto é a adoração Eu quero fechar com isso aqui Orando Chegando no horário Como tem mais de Deus Se não lemos Sobre ele Como tem mais de Deus Se não falamos com ele Agora como experimentar a presença dele Se não adoramos O convite é Seja um adorador de verdade Não falso Porque que ele ressaltou isso Verdadeiro adorador Ele podia ter falado Só adorador Peterson Mas ele deixou claro O verdadeiro Peterson É o verdadeiro Que eu estou atrás Você está entendendo igreja? Não adianta você Se me limitar Em achar que isso tudo é balela É porque você não teve Revelação dele Mas a hora que você tiver Você sobe em árvore Desce por telhados Quebra o vaso que for necessário Você se rasga Peça Peça aí Eu me rasgo para Deus Você se rasga diante de Deus Eu queria dar liberdade então O grande apelo Dessa palavra É Adore a Deus Oh Espírito Feche seus olhos então E de uma maneira espontânea Eu queria que você Respondesse essa palavra Deixando Deus Deixando Deus Trabalhar no seu coração No meio do louvor No meio do fogo No meio da presença Oh Jesus Diminua as luzes para mim por favor Agita as águas paradas Da minha vida Da minha alma Me leva com teu rio Que traz vida Eu não tenho as palavras certas a dizer Pra provocar-te a querer-me mais Do que Já me queres Então vem Derrama o meu amedeste Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Então vem Como prometeste Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Então vem Como prometeste Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Então vem Então vem Como prometeste Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Invade-me em escuridão Aonde Aonde me escondo Me abraça com os teus braços Com tua paz Senhor Senhor Me alcança quando me escondo Sim, me alcança quando fujo Senhor Vem 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 Teu Espírito E então Vem Como prometestes Derrama O Teu Espírito Derrama O Teu Espírito O Teu amor É como De um pai e de um Irmão, como A garra de um leão Assim como Nenhum outro Violentamente Persegues-me Abraças Envolves Em quem Tu és Teu amor É como A garra de um leão A garra de um leão Assim como Violentamente Me abraças Em quem Tu és De novo Teu amor Teu amor É como De um pai e de um Irmão, como A garra de um leão Assim como Nenhum outro Violentamente Te persegues Persegues e me Abraças Me envolves Em quem Tu és Então vem Então vem Como prometeste Derrama o Teu Espírito Derrama o Teu Espírito Derrama o Teu Espírito Então vem Então vem Como prometeste Derrama o Teu Espírito 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 Então vem Então vem Como prometeste Derrama o Teu Espírito Derrama o Teu Espírito Queria que você ficasse de pé Todos vocês E eu quero chamar aqui Quero orar especificamente Se você sente que Olha Eu preciso Crescer espiritualmente Eu preciso ir para um novo nível Pastor Eu não estou conseguindo Isso tudo Isso tudo que você me falou Eu preciso pôr em prática Mas Eu preciso de uma força Do Espírito Para me mover nisso Você também tem dificuldade Você também tem dificuldade De se encher de Deus E perceber a presença Vem aqui à frente Eu quero orar por você Sai do seu lugar Você também tem dificuldade Você também tem dificuldade Você também tem dificuldade Você também tem dificuldade Você também tem dificuldade